Tô aqui outra vez, de frente ao espelho, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ah, choro por alguém, que tanto quero bem, mas está tão longe de mim. Polícia que eu vivo, bebendo, chorando, sofrendo por ela, sim. Polícia que eu vivo, bebendo, chorando, sofrendo por ela, sim. Eu choro, 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 mas ela não vem. Bebo, 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 saudade de alguém, alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem. Eu choro, 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 a dor desse amor. Esse amor bandido que ela em mim deixou, só ela foi embora e a saudade ficou. Tô aqui outra vez, de frente ao espelho, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Choro por alguém, que tanto quero bem, mas está tão longe de mim. Polícia que eu vivo, bebendo, chorando, sofrendo por ela, sim. Polícia que eu vivo, bebendo, chorando, sofrendo por ela, sim. Eu choro, 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 mas ela não vem. Bebo, 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 saudade de alguém, alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem. Eu choro, 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 esse amor bandido que ela em mim deixou, só ela foi embora e a saudade ficou. Eu choro, 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 mas ela não vem. Bebo, 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 saudade de alguém, alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem. Eu choro, 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 a dor desse amor, esse amor bandido que ela em mim deixou, só ela foi embora e a saudade ficou. Eu choro, 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 choro.